Começamos esse vídeo com as principais informações após a separação de Sandy e Lucas e um segredo que até então era guardado a sete chaves, teria sido divulgado pela imprensa sobre esse término de relação entre Sandy e Lucas, que estaria inclusive abalando a própria família de Sandy. Uma notícia rápida e exclusiva para você aqui também sobre o padre Fábio de Melo, polêmica está chocando a todos pessoal. Que nota de 0 a 10 você dá para a pessoa dele? Deixe nos comentários. Sugiro que você fique comigo até o final do vídeo para não perder nenhuma informação importante, se inscreva no canal se não é inscrito, e nos acompanhe diariamente né para fazer parte dessa família incrível. Obrigada pela participação. E pessoal, a Amazon preparou um link especial para quem é inscrito aqui do canal, nesse link você pode adquirir coisas na Amazon com super descontos, aproveite e acesse já, o envio deles é super rápido, deixarei o link abaixo na descrição. É lamentável que o padre Fábio de Melo tenha sido envolvido em um boato que começou a circular nas redes sociais, relacionando-o a um caso de um padre de São Paulo que teria engravidado uma mulher. Esse boato não tem fundamento e é importante esclarecer que o padre Fábio de Melo não está envolvido nessa situação. É pessoal, o padre está sendo acusado de engravidar uma mulher em São Paulo. O padre Fábio de Melo é uma figura religiosa e pública muito querida no Brasil, e ele já enfrentou seus próprios desafios pessoais, como problemas de depressão. Portanto, é injusto e prejudicial para sua carreira e bem-estar que ele seja alvo de ataques e acusações infundadas. É essencial que as pessoas não propaguem informações falsas e busquem verificar a veracidade de notícias antes de compartilhá-las aqui e em outros canais de notícias exclusivas e oficiais. Vamos torcer para que essa situação seja esclarecida e que o padre Fábio de Melo possa continuar sua missão religiosa sem mais problemas decorrentes desse boato injusto. Enquanto muitos fãs da cantora Sandy e também de Lucas ainda acreditam na possibilidade de reconciliação, trazemos as informações que chegaram, boatos e preocupações que chamam a atenção. Além disso, há um vídeo viralizando na internet que levou algumas pessoas a especularem sobre a sexualidade de Sandy. Novidades surgiram após Chororó e Noeli, os pais de Sandy, viajarem com ela para a Europa, inicialmente como parte de compromissos profissionais já agendados antes da separação. Segundo informações, a família pode estar tentando convencer Sandy a reatar o relacionamento com Lucas. No vídeo que circula na internet, durante o primeiro show após a separação, Lucas parece demonstrar afeto e olha intensamente para Sandy, enquanto ela tenta evitar o contato visual. Isso levou muitos fãs a acreditar que ainda existe paixão entre eles. Em relação aos boatos sobre a sexualidade de Sandy, isso começou a surgir especialmente após o término do casamento de Fernanda Souza e Tiaguinho. Fernanda e Tiaguinho anunciaram o fim de seu relacionamento de maneira amigável e seguiram sendo amigos. Essa amizade pós-término fez algumas pessoas compararem o término de Sandy e Lucas com o de Fernanda e Tiaguinho, especulando sobre a possibilidade de Sandy estar em um novo relacionamento, seja com um homem ou uma mulher. É importante respeitar a privacidade dos artistas, pois suas vidas pessoais são privadas. Não devemos fazer suposições sobre sua orientação sexual ou relacionamentos. Desejamos a ambos, Sandy e Lucas, felicidade e sucesso em suas vidas pessoais e profissionais, e esperamos que possam encontrar a melhor maneira de lidar com essa fase de transição após o término do relacionamento. Acesse esse link com oferta especial da Amazon, uma oportunidade pra você, qualquer produto que você adquirir através desse link terá um super descontão, aproveite! Fique de olho no canal, a qualquer momento trarei notícia nova seja um dos primeiros a assistir pra facilitar ative o sino do canal, se inscreva no canal, sua participação é muito importante, obrigada!